Então joga o cabelo, vai, vai, vou dar daquela cavalo É vá pro vá, é vá pro vá, é tcheca tcheca Você é mãe, balança o brinco, balança o brinco Estou no passinho, vai, 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 vai Vamo lá beber, pego o ritmo Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vem safada, vou botar Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Tava na pose, faz cara Foi novinha, senta na piroca do traficão Vai cabalgando na produtina Hoje o senhor não vai de fuzilado, fuzilado, quer corrada Bandido do TikTok, dessa balança na goca Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do TikTok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai, calma princesa, o vapo o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viaja de avião, uma princesa com pressão O vapo, o vapo do malvadão, uuuu Ela quer maquinha, julgada, julgada, julgada Vai com calma no coração, uuuu É a cavala mesmo, do peitinho e do bundão TikTok ela faz, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Vem com bundão, vem com bundão, vem com bundão O que na linha nó não faz? Cheirando o atchumantchum no meu pano, tô virgulado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calma, cede em frente, nó não é dia Estão os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Quica, pica, 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 pica pra você O final muito satisfatório Eu disse O peitinho primeiro Vai noção pedir pra mim Ipin nessa e rabetão Ela já tá louca Paxa quer sentar em mim Eu nunca vou sentar Vou tirar sua boca Vai mostrar o pedido Me empineciar, betão Ela já tá no Já pode parar Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, du-du-du-du Como eu vou dizer, derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tá safada Chama todas as suas amigas Que vai ter festinhas E em geral vai tá colaborando Tras amigas que chegam Tras amigas que chegam gostando E o isso que eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te ver Muita falta de roupa Eu me trocava pra fazer Ela, ela Tell me what you want I got in your love You know you're national You know you're national I'm picky with my women I'm deciding Coming to your baby I'm sliding Bandido do TikTok Dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short Pera ver que a tropa tá forte Ela quer jogada Jogada Ela quer jogada Jogada Carinha de que não vale nada E a vontade de morder Apeta levar pra casa Ela te fala Esse é ladrão Esse é ladrão Ela te fala Esse é ladrão Ela te passa Esse é ladrão Vai se aquece a andar E me listando pra você Vou tirar sua roupa Vai mancar o pedido A menina Quimpe nesse abertão Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Pique Piquezinha no espírito Naquele pique Na colhanga pia Traga na pose Traga na pose Olha a batida do meu coração Valança somebri Valança somebri Barra Barra orus Rambu Rambu plataforma Essa aqui nós fiz pra ti Vai Vai Colga Ru Rambu 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 Lala Verificiente Rambu Solta aquele pique Verificiente Virificiente Welu Oh Burra Supone Um Sai Com realizar O Dig Me Oi Do Nem know Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cima Quebra, 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 com a pistola na cima Quis lembrar do tempo que nós dois matava a aula Era só ta facada na bonita da nada Vai tomar sessão de trapa igual toma batada Era só ta facada na bonita da nada Ela faz o que as outras, mas é por dia de dois Ela vai no chão, abre e fecha De um jeito bom bom, não gosto de fudendo com ela Porque ela tem um tom Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo 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 Malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cima Quebra, 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 com a pistola na cima Bandido do Tik Tok Dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, ela quer jogada, ela quer jogada, ela quer jogada Se você pra fazer o pedido eu gosto de te lembrar Eu meia hora de novo e eu nem trocava pra fazer Ela, ela Bala no copo da gata pra ficar maluca louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Essa é foda, viada Aquele pique Vai pegar nuca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de indústria Naquele pique, na colher, na pia Traga, na pia Olha a batida do meu coração Protege, pique de indústria Pique de indústria anotas por ela vem 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 vamos começar isso aqui é arte não pode tocar esta obra é prima ficou tão linda valoriz vamos ter o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu torcei tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo, só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais O time tá formado os caçadores de pução Show do dono do pneu Cara fechada, e o bonãozinho tá de lado Pedi mal vazão, tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino, manda localização pras perereca Se é baile da rua, dá gole a suíno Sobre flash do laranjinha, ela mole, a xeré é cruz Que ela bota a palma, dá mal no chão Calma, princesa, o vapo, o vapo, vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só pra povoar todo malvadão Ela jovem, a beijo, faz carão Passa que pata, a tesão, vai cantar meu coração Muita viagem de avião Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me morrer Pra dar de roupa eu nem trocava pra fazer Ele vai botar, ele vai botar Naquele pique na colher na pia Olha a batida do meu coração Balança o brilho, balança o brilho Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, vai Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cita Quebra, 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 quebra Com a pistola na cita Tu joga pra trás, tu costa, encosta Tu costa, encosta, direito do baile de sarra pirata Viagem de avião, uma princesa Com a pressão, joga o vapo do malvadão Ela joga, deixa, faz carão De cato, de cato, de tesão Vai com calma meu coração Ela joga, 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 joga De cato, de tesão Vai com calma meu coração Ela joga, 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 joga Só um vai com calma no coração Essa é foda, viata Ela joga, 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 joga Vamos começar, isso aqui é arte Não pode tocar, essa obra prima Ficou tão linda, valorizou Botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vou te porrar, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra acertar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Emocionou, emocionou Que eu ganho, não muda, acredita Que ela mudou, emociona Emocionou Que eu ganho, não muda, acredita Que ela mudou, emociona Emocionou O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte O papai tá bonitão O papai tá bonitão Mas eu nunca passei Calma, respira Relaxa a novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o GLC? Balança ombri, balança ombri Balança ombri, balança ombri Trava, para Então joga, cabra Vem, vem, vem Vem, vem, vem Limita a forma dos caçadores Nem possível Show Do turno do Daniel Cara fechada E o bonezinho tá de lado Pedir mal vazão Também que passa nada Olha o time, o meu time Hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se é baile da rua Da gole é sorrindo Sobre flecha do laranjinha Ela mole, a cheira é busca Ela bota a palma Da mão no chão Empina a bunda Pra vagabunda A massa que tu é disposta Papapararara Te desvejar Não vai dar Mas geral Vai sentar Um vagabundo Que tu acabou de criar Papapararara Te desvejar Não vai dar Mas geral Vai sentar Um vagabundo Que tu acabou de criar É o Nilson Neto É o Nilson Neto É o Nilson Neto Pra tocar o paredão Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra maçucar Piques industry Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o Diego? Balança sombrio Balança sombrio Balança sombrio Balança sombrio Trava Para Então joga, cabrinha Vem, vem, vem 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 Vem, vem Viaje de avião Uma princesa Com a pressão Só pra provar Do malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo Faz carão De pata De pata Quintejão Pra cantar No meu coração Quando viajar no tempo com E que eu vejo essa linda Joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela ouve Quando ela se solta Que ela se revela E o Marcos que bota que só fica Vai te dar uma massa Vai conversar no leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai conversar no leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai conversar no leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma Dole duas Dole três Vai levar, vai Dole uma Dole duas Dole três Vai bancar, vai Dole uma Dole duas Dole três Vai levar, vai Dole uma Dole duas Desligação Nesse áudio aqui Ô Luiz Desculpa É a mãe O que ela falou pra você Desconsidera Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise Desculpa Só dos envolvidos Não bagunha Pessa Pira Pela Doce Controliça Adolescente Não pode saber A família Não adora O brilho Da Vias Da Dole Essa é foda Viada Isso é dragão de Deus Piques induscria Piques induscria O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje O papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar Pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar Pra suíte Mas a água dela Eu não rogo não Vai mostrar o pique Pra mim Impinência e rabetão Ela já tá louca Paxa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Hoje tem bailão Eu vou me envolver Eu vou me envolver Com ótimo Vem, 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 filha da puta Vai te dar uma massa Eu sou sac Carne trilha o gente me sabe como é oi oi viagem de avião uma princesa com pressão né ela joga beijo de festas oi Pega o telefone, ó, abre o Tik Tok, ó, mostrar pra recalcada Que hoje tu pode, isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, 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 debochada Vai debocha, debocha O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o dinheiro? Balanço ombri, balanço ombri, balanço ombri, balanço ombri Trava, para, então joga o cabelo Essa é foda, viada Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra suíte Vou te porrar, porra, 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 porra Vai começar o leilão O time tá formado, os caçadores de bufão Sou o dono do pneu, porra Cara fechada, e o borazinho tá de lado Pique, malvadão, tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já larga o plantão Vale de favela é o destino Vai, vai, pega Pega na mim, balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria? Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Emocionou Minha não muda, acredita Ela mudou, emocionada Emocionou Minha não muda, acredita Ela mudou, emocionada Emocionou Emocionou Homem é paciência Vocês, vocês querem amar Homem é paciência Vocês, vocês querem amar É por isso que sabe É por isso que sabe É por isso que sabe Só pra aquele pique O interessante mesmo sabe como é O interessante mesmo Onde você vai dar um chave em dado A dor meia Ela jogou pro que Oi Vai te dar um amado O time tá formado, os caçadores de bufão Sou o dono do pneu, porra Cara fechadar, e o borazinho tá de lado Peguei mal, botão tá liguei, passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Viagem de avião, uma princesa com a pressão Zabato, vato do malvadão Oh, 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 ela joga mesmo, mas calma Vai pegar nunca, só dormir que Vou botar pra machucar Piques, piques, piques indústria Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro do carro Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga o cabelo Vem, 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 vem O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Uma, 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 duas, uma, três Vai levar, vai Pega o telefone, ó, abre o Tik Tok, ó, pra mostrar pra recalcada Vai começar, vai começar E hoje tu pode isso, trava na beleza Vai debochar, debochar, debochar da cara dela Ela vai deboçar, 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 deboçar Vai deboçar, deboçar, deboçar da cara dela Nós é toque de raça e de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, Zadu Ela senta pra Pedrinho, tá pra Rai Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, Zadu Ela senta pra Pedrinho, tá pra Rai